Música Boa aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do Sinal de Drossas de Rumo ao Estrelato E vamos dar continuidade, vocês estão vendo que o mod mudou né Consegui pegar outro mod, um mod muito bacana, que está muito atualizado para você fazer suas séries né De Rumo ao Estrelato ou de FTS, modo carreira né Galera, eu quero pedir para vocês me seguirem no Instagram, no Facebook, Twitter, tudo quanto é mais redes sociais Que estão na descrição mano, mandem convite para mim no Facebook, eu aceito todo mundo lá, beleza Eu estou já abrindo a marca de 4 mil amigos, entendeu Então é melhor vocês mandarem a solicitação na log, porque depois que atingir 5 mil, tchau, a hat go now Entendeu, eu não vou aceitar mais ninguém, não vai ter como a opção Sigam também no Twitter também, no Facebook, se você quiser lá a página do canal Tem no Facebook também do canal, tem grupo do canal no Facebook Tem no Instagram que eu posto vídeos muito top lá, fotos lá, muito top mesmo, qualidade sensacional Segue nós lá mano, porque se vocês pedirem salve lá, eu vou tentar mandar salve para vocês aqui no vídeo, beleza Se vocês pedirem salve em uma dessas redes sociais, me seguir e adicionar nelas, beleza Então é isso, vou então começar aqui, continuar a nossa temporada No outro jogo lá, não sei nem que temporada eu estava mais ou menos Mas aqui o Everton, o Overhampton, está na primeira divisão Olha as estatísticas aqui, já mudam completamente, porque agora a gente já está jogando a UEFA Europa League Está na Premier League e por aí vai, beleza Então galera, sem mais delongas, vamos lá então Para mais um jogo, dessa vez vai ser contra o time do Everton Pela Premier League, contra o time aí do Everton, é claro Então vamos lá para essa parte número 5, contra o time do Everton Lipe titular absoluto com o overall 81 Caiu um pouquinho de rendimento, mas está tranquilo, só treinar mais que melhora, né Partida 5 contra o time do Everton pela Premier League Vamos lá então continuar, porque o jogo está muito complicado O Lipe não está vindo de bom desempenho contra os outros clubes Eu espero que esse contra o clube do Everton, contra o clube de Wayne Rooney Seja um pouco fácil, não sei Está o Lipe aí como titular, o TV vai mostrar ali daqui a pouco Acho que a posição minha mudou, eu não sei Ah não, minha posição ainda é a mesma Então a gente vai lá então, essa partida vai ser meio complicado, meio difícil Contra o time do Everton, uma equipe muito boa Vapta o juizão, começa a rolar essa bola aqui na Premier League Vamos lá então disputar esse título Vai ser uma competição muito difícil com o decorrer do tempo E vem chegando o time do Everton Ixi cara, mas já chegou com falta já o time nosso ali Vai lá então, cobrou escanteio, cobrou falta ali, não sei o que é que cobrou Vem chegando o time do Everton, vem chegando a frente Recuperação do nosso goleiro, ele está lá na frente, só na banheira Esperando a bola chegar para ele E chegou meus caros Chegou, agora eu quero alguém lá na frente para poder jogar junto comigo Passe bonito Lipe pode pedir a devolução aqui no meio Se alguém quiser tocar para ele, tocou no meio Lipe vem chegando, procurou espaço, bateu direto Defendeu o goleiro na sobra Camisa 17, zagueiro errou na frente Olha o Lipe, o gol que ele perdeu Que isso meu rapaz Mas perdeu um gol incrível velho Nossa, na cara do goleiro velho Estava muito tranquilo mano, contra-ataque O time do Everton jogou muito mal Aí a gente acabou perdendo essa oportunidade Tocada de bola com o Lipe, está na frente Preferiu passe Vem chegando o Lipe logo atrás Preferiu ali Pediu o cruzamento e dará, cruzou Olha a sobra, gol É do Lipe desencantando contra o time do Everton Mano, ele tocou, pediu atrás das costas O goleirão do Everton saiu muito mal velho Muito mal mesmo o Lipe Olha, só deu aquele empurradinho que é totózinho Gol Gol, golaço do Lipe então Está aí 1x0 contra o time do Everton Jogando bem mano, está melhorando muito bem cara O outro jogo meio que estava bugando um pouco os controles velho Eu até tinha marcado o gol contra Um dia que eu estava jogando normal Sem ser gravar aqui para o canal E eu vi aí que o jogo estava meio complicado Agora até que melhorou 100% Olha o cruzamento do Everton Vem chegando Não podemos comemorar muito não velho Pode comemorar muito não Porque o time do Everton vem contra-atacando aí A sobra pode ser nossa se pintar ali Um afastamento da nossa defesa Cruzou muito lá atrás O Everton na sobra Vai, pede logo Ah, pita o Gizão, intervalo de jogo então 1x0 com o gol do Lipe nesse primeiro tempo Gol bonito ali de cabeça Vamos tudo na sequência para a segunda etapa O Everton vai cobrar essa falta Bateu direto Cabeceiro dominou dentro da área O cara vai girar e bater direto Sobrada de bola com o Lipe lá na frente Pode pintar um clonco atrás aqui Vem chegando o time do Lipe Tentou dar um chapéuzinho errado Meu pai amado Lipe Não tenta brincar não, faz seu jogo Pode pintar assistência agora Vem chegando o time do Overham Vai pedir o Lipe Não pediu não porque está impedindo de sair Ah, não velho Pênalti Penalidade máxima para o time do Overhampton Será que vai para a cobrança, meus caros? Não é o Lipe Não é o Lipe Cabe número 7 Partiu, vai bater Gol Rubem Neves Fazendo um gol de pênalti aí contra o time do Everton Batida boa Goleiro para o lado, bala para o outro 90 e agora do primeiro tempo Segundo tempo, cara Que 90 primeiro tempo Basta o juiz acaba Tempo regulamentar Ah, pinto o juiz acabou O homem da partida foi o Lipe Mil of the match Vamos ver essa atividade do jogo Como foi Gols 1 Tiros na meta 2 Passos 4 Falta 0 Passos na letra 2 Salva aumento 0 Foi uma grande partida 58% de bola do Everton Contra quantos do nosso? Contra 20 e 42 Do nosso time Tá, então vocês podem ver os resumos finais Nossa própria partida contra o Crystal Pires Vamos dar uma treinada aqui mais uma vez Vamos treinar dessa vez aqui Vamos no individual Vamos no Lipe mais uma vez O overall dele tem que melhorar um pouquinho Ofensivo Daqui a pouco já vai Nem vai ter Vai nem vai ter como Mas a gente Treinar mais o Lipe, né Tá aí mais uma vez Vou deixar no guarda-redes, né Só para o mesmo subir Porque de goleiro mesmo o Lipe não joga Só para o nosso overall mesmo subir Individual mais um Vamos lá então dessa vez Completo Completo mais 5 Ótimo demais Acho que foi o último tendo completo Nosso melhor desses Desses todos Overall 82 Prepara o fisiotestribuição É, já não prepara Já não melhora Já quase tudo, né Vamos lá então para mais uma partida completa Agora contra o Crystal Palace Crystal Pires Pela Premier League Partida número 6 Então vamos lá para esse jogaço Vai ser difícil Contra o do Crystal Pires Pelo jeito o jogo deve ser fora de casa Espero que isso não venha aí favorecer a equipe adversária Claro, com a sua torcida Mas temos também a nossa torcida em menor peso Aí com 27 mil torcedores Acompanhando esse grande jogo Entre Crystal Pires e o Overham Eu vou... Overham Tá doido, tá errando até o nome do time Tá doido, desgramado Vai lá então Vai tocar na bola O Lipe tá valendo Opa, roubei a bola do cara, mano Passou no vácuo no toque ali, cara Mas vamos lá então para esse jogaço Vai ser um pouco complicado Vai ser um pouco difícil Vem tocar na bola bem o time do... O time do Overham Balassa no meio para o Lipe Que já perdeu a bola Ó o último adversário Vem chegando Recuperação total é nossa Vem chegando o Lipe Que deve encontrar alguém Vai tentando bambiar ali como pode Vai fazer a inversão de jogo Completar a seleção para ninguém Lipe Não tem ninguém, meu amigo Olha lá Pode pintar o roubado de bola Na frente do goleiro Vai pintar o gol É penalti Para o time do Overham Penalti em cima do Lipe, meu amigo Tu tentou, velho Contra o Lipe Não há argumentos aí não, velho Olha aí, cara Olha lá Vai para cobrir os camisões do 27 Vai lá Batiu Bateu Gol Do Oberento Rubem Neves Olha aí Estou nas costas do goleiro Foi mal azarado, velho Foi muito azar, velho Fiz praticamente o gol contra Já é o segundo gol do Rubem Neves, né De pênalti Que já Na Premier League, cara Ah, pinto Giz no intervalo de jogo Gol Tá abrindo espaço Olha aí o Crystal Pelle chegando É falta marcada Falta perigosa Para o time adversário Vem chegando aí Alterações do time deles E olha aí Pode pintar a falta perigosa Vai tocar o toque Preferiu o toque curto Bateu direto Na sombra de novo Tentou Eu não vi o gol Mas foi gol Loftec Faz o gol do Crystal Pelle Esse, velho Olha aí, cara Gol besta O goleiro vacilou Feito também, viu Cara Para que isso Olha lá, mano Cantinho da barreira A barreira A bola já tinha saído há muito tempo A barreira é a única barreira Que eu já vi na minha vida Ficar parado depois do chute, mano Ele vem tentando Conseguiu roubar essa bola Prefiro o toque curto aqui Roubou de novo Tentou levantamento lá na frente Pode pintar uma assistência Tem evolução para ele Está reibrando o espaço Chutou direto Defendeu o goleiro Vai pintando aqui No primeiro pau É bolaça para ele Que tentou o domínio Na sombra de novo Vem tentando Pediu aqui mais embaixo Olha ele pedindo a bola Olha os caras não tocam Que desgrama é essa De novo o robô Vai bater Direto Subiu demais Apita o Juizão, mano Apita o Juizão Contra-ataque do time Olha lá o Cristão Pereira chegando Olha lá Quer ver? Olha lá Olha só Olha o gol que nós vai tomar Falei Falei quase Chuta de e-mails ali Chuta de e-mails Apitou o Juizão Acabou, mano Que samba, velho Complicado, mano Difícil O jogo foi tenso Fizemos o que tivemos que fazer Mas felizmente ainda é o Lipe Homem da partida Tá então Zero gols Tiros a meta Zero Assistência zero Passa seis Falta zero Passa na entrada Cinco Salvamento Ó Em passas e em roubadas de bola Gente, foi bom, mano Foi muito bom mesmo Então tá aí Vamos ali para mais um treino Nosso próximo partido Eu não sei contra quem é Vamos para mais um treino O último talvez dessa semana, né Não sei Porque tipo assim Não podemos Não tem como treinar, velho Vamos lá contra o Saint-Ent-Ene Eu acho que é assim que se pronuncia Saint-E-E-T-E-N-E Sei lá, velho UEFA Europa League Parte número 2 Vamos lá, então Contra o time do Saint-E-E-T-E-N-E Dessa vez pela UEFA Europa League Eu quero e espero, mano Chegar a final da UEFA Europa League Vai ser um sonho para mim Sendo um jogador do Overhampton, beleza? Mas claro Isso não vai depender só de mim Vai depender também dos meus companheiros de equipe Mas eu espero fazer da melhor forma possível Fazendo meu trabalho em equipe Jogando bem, tentando fazer meus gols E tá aí o time Mas eu vou enfrentar a primeira vez aí Essa equipe pela Liga Inglesa, beleza? Vamos lá então, vamos tocar essa bola E tá valendo esse jogo pela UEFA Europa League Nossa primeira partida como titular Absoluto dessa equipe Caramba, mano, complicado O Lipe tem roubado de bola perfeita, mano Ele rouba a bola mesmo O cara ajuda, ó lá, passa pra mim Vai tentando, tentou a ligação direta ali Vai pedindo do outro lado, levanta pra mim Levanta pra mim, levanta pra mim, levanta pra mim Dominou, aí bateu o Lipe, subiu demais Eu podia tentar o cruzamento, assistência ali Fui fome demais, eu tenho que parar com isso Isso não é bom Isso não me favorece Olha, se eu tocasse aqui embaixo pro Rubem Neves Que tava chegando, acho que era ele Teria sido assistência, da hora, demais Olha lá Olha aí, olha aí, vem tentando Vem tentando, vem tentando o time do Over Vem tentando o time do Overhampton Tentou, ligação lá em cima na frente Pediu de novo devolução, tentou Ligação lá, perfeita Pode pedir no meio O Lipe, zagueiro interceptou, legal Roubada de bola Perfeita No contra-ataque Só tem o Lipe e os defensores ali Olha O contra-ataque me pintando por cima Bateu Defendeu o goleiro Meu Cobre escanteio É, pode pintar assistência Cobrou o escanteio O Lipe Bateu direto Olha lá Quase Defendeu a zaga Na sobra O Lipe Na frente da defesa Bateu direto Essa bola subiu demais Tem que ter mais calma na hora H Tem que ter mais calma na hora do chute Tô muito apavorado Chutaço ali Pé ali, direita Perfeita Mas infelizmente não tá encaixando o chute O nosso time Olha o Lipe Interessou que tô legal na frente da defesa Bah Olha o contra-ataque perfeito Vem pintando o Lipe Vem chegando Vai sozinho Vai bater Defendeu o goleiro Não é o dia do Lipe, não Olha aí Perfeito O contra-ataque é pintando Mas apitou o gizão O F Europa League, velho Caramba Lipe homem da partida As decisões nossas são essas aí Ai, cara Tá difícil demais Tá muito complicado mesmo Vamos então pra mais um jogo Vamos pra mais um jogo Então o último desse episódio de hoje Três partidos nós vamos jogar Tá aqui os caras que se recuperaram de lesão Contra o time do Tottenham Os Pursuit Acho que é assim que se pronuncia, né Vamos pra mais um treino aqui Tô treinando ali Parece que o treino no Lipe Não tá adiantando de nada, cara Não tá adiantando de nada Porque o cara não tá rendendo dentro do jogo Vamos lá contra o time do Tottenham Pela Premier League Parte número 7 Beleza pela Premier League Pra enfrentar o time do Tottenham Grande equipe Equipe muito dificílima Que eu creio que vai ser Tá? Alterações do nosso time Lipe jogou na frente com o overall 83 Treinou bem essa semana Vamos lá pra esse jogo, mano Vamos tentar conseguir um gol aí Lipe tá doido, velho Começamos bem Treinamos bem pelo overhampton aí Com os passados na semana pra retrasada E agora tá jogando muito mal, velho Agora tem competições aí Muito mais competitivas Que é a Premier League E até também o overall league E o Lipe fica boiando, velho Não dá certo Chegou na frente Bateu direto Defendeu o goleiro Na sobra Vem pedindo o cruzamento Olha o Lipe Vem chegando do fundo Defendeu Olha o lance Olha o lance Tentei levantar pro cara ali O cara vai lá e sai da jogada Olha lá De novo No meio o Lipe Tentou Puxou Deu o carrinho certeiro Recuperação é dele Tentou o chute direto Na trave Eu não acredito Eu vi essa bola entrando Meus caros E olha o contra-ataque Certeiro do time do Tottenham Recuperação é nossa Vai tentando um toque ali Toque mais atrás É pro Lipe dessa vez Tentou lá em cima Belo lance Que pode agora pintar uma assistência Olha aí Cruzou na frente Olha o Lipe na sobra Tentou direto Defendeu o goleiro Na sobra de novo O Lipe de cabeça 44 do primeiro tempo O jogo O garço aqui Opa Pera aí Quase Roubado de bola Velho Pinto O intervalo do jogo Nesse primeiro tempo Dá uma descansada E vê o que o treinador Quer falar conosco Tottenham Vem chegando Deixou espaço O cara vai cruzar e gol O cara vai cruzar e gol Eu tô falando Tô falando Tira essa bola daí Muquiça Tira essa bola daí Aqui goleiro Pra mina na frente Pra mina na frente Olha Tô livre Muquiça Tô livre O Quirana Toque Roubado de bola é nossa Tentou na ligação lá Certeira Aqui mais na frente Bonito o lance Lipe perdeu O juiz O juiz não deu falta Mais uma vez é com ele Perdeu de novo Olha o Tottenham Quer ver? Vai fazer gol Porque vocês não estavam jogando direito Vai fazer gol Quer ver? Eu não falei Eu não falei Vocês é burro demais Vocês é burro demais Cara Só o Lipe Fez a chegando aí O time do Tottenham Afastou como pode Vamos tentar ver o que vai aparecer aqui Lipe já tá pedindo aqui em cima Tá pedindo aqui em cima Lipe Bolsa pra ele Vai pegar de primeira Bateu Por cima do gol Eita miséria Tá difícil Tá difícil Premier League não é fácil É uma competição muito difícil Exige muito do jogador E o Lipe ali não tá aparecendo Se adequando à Premier League Saiu do campeonato espanhol Foi pra Premier League Tá difícil Olha lá Olha lá Contra-ataque Três minutos já cresce Vai perder a segunda partida De novo pela Premier League Vai perder O Lipe pelo menos ajudou Ajudou Vai apitar o juizão Acaba logo Apita logo o juiz Apita logo Não tá aguentando sofrer aqui não Tá difícil O cara vai ficar catimbando Apitou o juizão Acabou É meus caras Complicado É muito difícil mesmo Eu não jogo sozinho A equipe também tem que jogar Juntamente comigo E por que eu tô sofrendo Eu tô tentando Vocês viram A bola só não tá entrando O que tá acontecendo Com o Lipe eu não sei Meio off the match Mas infelizmente Não saiu aí Com a vitória Mas tá aí Desistência do jogo Foram essa Gol zero Tiros na meta um Assistência zero Passes seis Ó os passes Mano Roupa Sucesso na entrada Três Salva o aumento zero Galera eu vou ficando por aqui Muito obrigado Se você tem acompanhado esse vídeo Deixa bastante like Que eu vou tá trazendo Continuando essa série Pra vocês Beleza O Lipe Não foi nem Nem Não foi nem pro time do mês Tá aí Rubens Neve Foi o melhor jogador Então é isso aí Próximo conflito Já é nosso Já é contra O Newcastle Pela Premier League Vou ficando por aqui Fica com Deus Até a próxima Tchau e fui Tchau e foi Tchau e foi Tchau e foi Tchau e foi